Eu já fui até o Quinto Céu ali, um pouco, na sala dos engenheiros construtores do espaço. Eu vou dizer a verdade, respeito do planeta Marte, lá todos os habitantes que estão, esse sistema é eletronicamente, é eletromagneticamente. Não pode acreditar! Eu já fui até o Quinto Céu! 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 Eu já fui até o Quinto Céu!